Eu comprei uma caneta na internet que diz que tira qualquer tipo de risco da superfície Dependendo da cor do carro, não, eu não sou o Barone, mas eu entendo muito mais do que ele de estética automotiva Comprei, tá na boa, que eu bora testar Comprei essa caneta aqui, ela tem tinta automotiva na cor preta Então vamos ver se ela realmente esconde, ajuda a tampar aí qualquer tipo de risco da superfície do carro É uma caneta simples e puramente, ela tem aqui um biquinho de saga tinta preta Então vamos ver um risco aqui pra gente poder cobrir Aqui já tem alguns riscos, mas vamos fazer alguns riscos maiores Pra ver se realmente vai cobrir e vai protegir aqui a superfície Na propaganda diz pra você agitar bem a caneta, ele vai cobrir esses riscos ou não A tinta já começa a sair e você começa a desenhar em cima do risco aqui, ó Seguindo aqui aonde tá riscado Aparentemente fica ali depositado a tinta Já deu pra ver que se ficar nessa posição aqui é mais difícil de cobrir, mas ela vai Tá aí, tá coberto, vamos esperar secar e vamos ver o resultado Realmente aí após uma hora ele secou já totalmente, tanto aqui quanto aqui Já não sai mais com facilidade, não sei se no polimento vai sair ou não Mas olha aqui, cobriu aí o risco Claro, ficou aqui com umas partezinhas ainda faltando preenchimento Mas sim, ela cobre e esconde aí aqueles riscos que você vai ter aí no seu carro Gostei do produto? Tá aprovado E se você quiser comprar aí pra testar o seu carro O link deve tá aqui na descrição ou envio aí pra você